Galera, eu queria estar com vocês nessa noite podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E como eu falei, já perguntei aqui sobre se você está feliz ou se você está lindo. Mas eu quero começar a nossa mensagem de hoje fazendo aquela pergunta que a gente entende que toda pessoa aqui, cara, que frequenta o Câncer, já ouviu o Pastor Luciano falar sobre isso. Que é, você está feliz? E Deus, está feliz com você? É aquele momento que a gente refletir sobre a nossa vida. Como que está a sua vida? Será que Deus está feliz com você realmente? Sabe o que você tem feito, tem agradado Ele? Essa semana talvez foi muito corrida, foi puxada e você nem conseguiu perceber se você tem agradado o coração de Deus. E você pode agradar o coração de Deus de diversas formas. Você pode agradar Ele com suas atitudes, com aquilo que Deus tem te dado, honrado Ele. Mas nessa noite eu quero falar com você de uma coisa que agrada a Deus. Uma das tantas coisas que agrada, mas uma das que é primordial. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sobre como a gente pode agradar a Deus e como pode deixar Ele feliz. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Fala assim as escrituras. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dEle se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Feche seus olhos. Paizinho, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nessa noite nós podemos estar aqui juntos, Senhor, para compartilhar, Senhor, a Tua palavra. Papai, que nessa noite o que eu posso fazer aqui é não atrapalhar aquilo que o Senhor tem para o coração dos meus irmãos, Senhor. Que a Sua palavra, Senhor, o Seu mover, o Seu toque, a Sua mudança, Senhor, nas nossas vidas, possa ir muito mais além daquilo que eu falar, Senhor. Mas já possa tocar no coração de cada um. Leva os nossos pensamentos cativos a Ti, o nosso coração conectado ao Seu coração, papai. Que possamos ter uma noite, Senhor, onde a Tua doce presença possa estar vindo conosco. Que nós possamos entender, Senhor, isso de como agradar o Seu coração. E que os possa ministrar nos meus irmãos. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, né, querido, uma das coisas que deixa Deus feliz é a fé. Olha só. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente agradar se não tiver esse coração que busca Ele, que entende Ele. Pois esse é o nosso Deus recompensador. Então, quando a gente busca, Ele recompensa a gente. Então, a gente quer agradar a Ele, a gente vai buscar a Ele. Vai ter fé. E fé agrada a Ele e busca. Agora, a gente vai buscar a Deus porque Ele é recompensador? Porque Ele dá as coisas só pra gente? O nosso Deus, Ele recompensa. Mas Ele é muito mais do que uma pessoa que recompensa. Ele não é só. Ele é recompensador. Deu pra entender isso? Ele não recompensa as pessoas. Ele é recompensador. O nosso Deus, Ele não é bom. Quer dizer, Ele não está bom com a gente. Ele é bom. Eu tô aprendendo um pouquinho aqui, travar, porque eu acho que você deve ter estudado já o verbo to be, né? Então, a gente fica um pouco nessa. Ser e estar, né? O que eu vou usar aqui? O nosso Deus é mais ou menos nessa. A gente precisa entender sobre que Ele não está. Ele é. Deu pra entender? Então, Ele não está bom com você. O nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele não está recompensador. Ele é recompensador. O nosso Deus, Ele não está te amando. Uau! Ele é amor. Ele ama você. É muito mais do que está. Estar é uma condição que uma hora, em determinado tempo, vai acabar. Mas, quando Ele é, Ele é imutável. Não tem como. E o nosso Deus é esse. Ele não acaba. Ele não muda. Então, Ele consegue colocar tudo sobre isso. Tiago 1, versículo 17, fala assim que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do pai das luzes. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Cara, não há instabilidade no caráter de Deus. Então, não tem como você passar, poxa, eu acho que Deus, Ele está mais ou menos assim. Ele vai dar uma variada. Sabe quando vareia um pouco? Já viu aquelas variações? Ele não vareia. Ele é. Ele está lá, firme e forte. Então, quando o nosso Deus, Ele trabalha nisso. A gente quer agradar a Ele. Está na fé. Porque Ele é recompensador. Ele não está. Ele é. Então, Ele sempre vai estar conosco, recompensando, nos ajudando. Trabalhando nessa fé. E eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre essa importância daquilo que Ele é. Por aqui, porque a gente precisa entender um pouco sobre essa fé. A fé que agrada. E nessa noite, o tema da minha palavra é cheios de fé. Estamos falando sobre esses temas. Vocês têm ouvido um pouco sobre isso. E a gente quer falar um pouquinho sobre você, sobre pessoas que tiveram fé na palavra de Deus. A fé, cara, é que você crê naquilo que você não vê. E temos muitas pessoas que trabalham nisso. E um texto que eu queria que você abrisse na sua Bíblia e deixasse aí marcado, que eu quero falar sobre a primeira reis, capítulo 18. Deixa aberto aí a sua Bíblia. Em primeira reis, capítulo 18. Que é nessa aqui que eu vou contar um pouquinho da historinha pra vocês. Do profeta Elias. E os profetas de Baal, nesse tempo. Elias, um profeta, homem de Deus. Cara top, sensacional. Pensa num cara macho. Um cara sensacional. Um cara que batia no peito. O negócio acontecia. Cara, de Deus. Ele falou que não ia chover e não choveu. Depois ficou um tempão. Ficou seca, velho, naquele lugar. Em São Maria. Pensa num tempo de seca. Cara, a gente já passou por isso aqui na pandemia, né? A gente aqui em Curitiba viveu uma época de estiagem. Sem... Tivemos rodízio de água. Teve galera que ficou sem água. Você lembra desse tempo? Foi difícil, não foi? Cara, se você puder abrir sua torneirinha lá e sair e não ter água, gente. Tá acostumado. A gente tá muito bom, né? Tá muito tranquilo. Agora, pensa numa época onde não tinha saneamento básico. Como é que era ter água naquela época, velho? Eles pediam pra tudo. Água. Pra colher. Pra plantar, colher, né? Pra tomar banho. Cara, só que não tava encanado. Eles tinham que ir até um lugar, até um rio e pegar e tudo secou, velho. Parou de vir. Chuva. Rio secou. Tudo secou e acabou, velho. Não é hoje em dia que você vai na sua casa, abre a torneirinha, fica de boa, toma o seu banho. Você pode pegar a sua comida. Você pode pedir. Não tinha água, cara. Mas não impediu de você comer. E comer aquilo que você queria. Se você pegava, pagava o telefone, aplicativo lá, pedia comida, chegava lá. Trinta minutos e já tava na sua casa, pronto pra você. Era desse jeito. Só que naquela época não. Naquela época eles dependiam de tudo, cara. Então, tava acabado. Tava tudo sem. Era um caos. Porque, velho, não tinha como fazer. Não tinha colheita, não tinha trabalho, não tinha onde comer. E não tinha como fazer isso. Só que, cara, por quê? Consequências e atitudes do povo. Então, depois de um tempo sem chuva, Deus fala pra Elias, que é o capítulo 18, começa a falar, ó, vai lá, fala pra Cabe que vai chover. Ele falou, beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos começar a trabalhar pro povo e entender o que que tá acontecendo. Fala pra Cabe que a chuva vai vir. E nesse meio tempo, nesse negócio, rola um desafio. Onde Deus tinha que provar. Onde Deus ia provar a sua grandeza. Não que ele precisasse provar, mas ele tava provando para um povo que estava afastado e longe dos seus caminhos. E naquilo tem aquele desafio dos profetas de Baal. Onde Elias chega e fala assim, ó, Deus que manda fogo do céu é o Deus de Israel. É o cara, é o nosso Deus. Cara, então eu converso com vocês, profetas de Baal. Então, vamos fazer isso aqui, ó, faz, levanta o altar, faz o novilho, aquele que vinha fogo, vai. Cara, os caras de profeta de Baal começaram. Tá, tá, vem fogo. Nada. Foi o tempo, foi o dia e nada, nada, nada. Chegou o tempo de Elias, ele bateu no peito e falou, é comigo. Vamos lá, vem comigo, reconstruí o altar, coloca o novilho. Molha, ou seja, a coisa já tava escassa. Cara, joga o gatão aqui, vou colocar água ainda. Vai vir fogo do céu, vai vir. Ele ora, pede pra Deus, o fogo do céu vem. E o povo de Israel, o povo ali, começa a entender e ver quem é Deus o verdadeiro. Quem é aquele que Baal era só uma mentira, não era pra nada. E naquele tempo, rolou esse desafio, rolou tudo e aí, cara, Deus fala assim, agora vai e fala lá que vai vir chuva, né? Então, Elias manda, acaba e fala, ó, se prepara, vaza, porque, cara, se você não voltar pra cá, prepara que vai vir chuva. Elias vai orar, vai pro Monte Carmelo, nesse mesmo lugar, se prosta e começa a orar. E aí, começa a vir aqueles tempos de fé, que é onde eu quero chegar. Elias ora. Orou. Uma vez. Pediu pro seu menino, fala, ó, vê lá como é que tá lá, olha lá no tal mar, vê se tem alguma coisa. Ele falou, Elias, tem nada não, velho. Orou de novo. Orou uma, orou duas, orou três. Todas as vezes mandava o menino dele, vai, tá vindo? Tem nada. Sol, solzão, rachando no meio. Três, quatro. Na sétima vez, ele manda o menino. Ele vai pra lá e ele olha uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. E ele volta e avisa, ó, eu vi, mas é uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Ele falou, então, é isso que eu precisava. Vai lá avisar, acaba que tem que vazar, porque vai chover. E vai vir com tudo. E aquilo se transforma realmente em tempestade, em chuva. Elias, ele foi trabalhado nesse momento com a fé. Ele tinha uma palavra que Deus tinha dado pra ele, e ele tinha a fé num Deus que prometeu. Um Deus imutável. Você não estava falando antes? Esse Deus aí, quando ele promete, ele cumpre. E aquilo que ele fala, acontece. Porque não há variação sobre esse Deus. Porém, você pode pensar, pô, Elisa ficou sete vezes e ele teve que orar. Poxa, não podia Deus mandar logo e Deus já tinha falado uma vez ter feito e acabou? Pô, podia. Deus é Deus. Mas Deus, ele trabalha com o nosso coração. E ele entende, ele quer ver sobre a nossa fé. Por quê? Como a gente lê em Hebreus, sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus, parceiro, ele gosta de ver a fé em nossas vidas. Trabalhando em nós. E gerando a certeza naquilo que ele é. Nós vimos agora há pouco aqui o testemunho, na oferta, onde falou sobre fé. É isso. É você acreditar, ter uma palavra. Ter uma promessa de Deus. Algo que Deus falou pra você. E Elias pegou nisso. Ele se apegou numa palavra que Deus tinha dado pra ele. Sobre o quê? Eu enviarei chuva. E a fé no Deus que prometeu, porque ele conhecia esse Deus. Em Números 23, 19, fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Acaso eu falei e deixei de agir? Acaso eu prometi e deixei de cumprir? Cara, Deus não mente e ponto. E é isso que a gente tem que pegar tantas vezes. Nós temos crise de fé. Nós temos medo, nós temos crise, nós entendemos, poxa, Deus falou uma coisa e não acontece. Promessa que Deus vem e não acontece nada. A gente vê pelas nossas óticas e, cara, o que vai acontecer? Pensa um profeta de Deus, um cara. E aí ele faz, Deus falou que ia chover, ele foi orar. E orou a primeira vez e não veio chuva. Pô, Deus, ele pode olhar pra você que tá de brincadeira? O senhor falou que ia chover e não vem? Orou, mas o que ele fez? Ele não reclamou. Ele continuou orando. Entendendo que tinha o quê? Uma palavra. E um Deus que ele conhecia. E ele continuou orando. Ele continuou orando sete vezes. Porque ele não olhou pra circunstâncias daquilo que tá à volta. Tantas vezes a gente olha pra circunstância, olha a nossa volta. E a gente fica tenebroso, a gente fica com medo. Fala, o que vai acontecer agora? Qual vai ser os próximos passos? Deus falou pra mim, mas não tá acontecendo. Deus não me ama, acabou. Já era tudo. Ah, de mim. Pronto, sabia que deu tudo errado. A gente tem a tendência de fazer isso. Só que a gente precisa entender que Deus, ele tem uma convicção pra nós. Ele deu uma palavra, ele vai cumprir. Porque ele não tem variação. Não existe. É uma palavra e fé com Deus que prometeu. Era isso que Elias tinha. Será que você já tem uma palavra que Deus te deu? Mas tá passando o tempo e nada tá se cumprindo, né? Entenda que existe um Deus que prometeu. E a gente precisa trabalhar a nossa fé. Seria tão bom quando as coisas acontecessem. Fácil, aconteceu, pronto, acabou. Deus mandou ter fé, vamos lá. Vamos ir pra frente. Mas Elias, ele orou sete vezes. E existe um segredo nisso tudo. Oração. Tá próximo, tá firme. Aí você fica pensando assim, poxa, Deus zoou. Mas a gente vai acompanhar a Bíblia, ela sempre fala sobre fé. Ela fala, incentiva a gente a trabalhar naquilo. Crer naquilo que a gente não vê. João, capítulo 20, 29, fala, Bem-aventurado os que não viram e creram. Você pode fazer essa pergunta. Quando eu tô com a galerinha lá embaixo nos nexos, sempre faz uma pergunta. Gente, alguém aqui viu Jesus ser crucificado? Eu pergunto pra vocês. Alguns de vocês aqui viram Jesus ser crucificado? Mas vocês creram. E por isso, são bem-aventurados. É importante quando você, o que você tá vivendo hoje, já é um ato, uma atitude de fé na sua vida. Você pode falar, poxa, eu não tenho fé, minha fé é pequena. Eu não tenho fé, minha fé tá ruim, eu não sei o que fazer. Mas, querido, essa fé que você tem num Jesus que veio em carne, morreu numa cruz, ela é suficiente pra sua vida. É nela que você tem que se apegar. Bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Você creu nessa verdade. Você entendeu, você não viu, mas você creu. E estabelecido tanto pra você. Quando você vê, é fácil. Não é? Você acreditar numa coisa, acontecer? Cara, é muito fácil a gente ter apegado nas coisas materiais, naquilo que tá à nossa volta. Mas a fé é a certeza das coisas que não se vê. Hebreus 11.1 O tamanho da sua fé revela o tamanho da confiança que você precisa. Tantas vezes a gente fica apegando nisso. Diagnósticos de doença, de incerteza, de fertilidade, de todas as coisas que não vai dar certo, na empresa tá falindo, meus irmãos estão ruins, minha família nunca vai se converter, meu pai e minha mãe nunca vão vir pra Cristo. Só que entenda uma coisa, querido, quando Deus deu a palavra dele, vai acontecer, vai cumprir. É a perspectiva e a forma como você olha. Você pode ver que a gente tem essas perspectivas, já viu aquele ditado, né? Quando você vê um copo, o pessimista, você vê um copo cheio pela metade, o pessimista vai dizer o quê? Tá meio vazio. O otimista vai dizer o quê? Tá meio cheio. É a perspectiva e a forma como você olha. Se Deus falou pra você que tem 1% de chance da cura acontecer, se você tem 1% de chance das coisas darem certo, de entender aquilo, se apegue nesse 1%. 1% com Deus é melhor do que 99% sem Deus. Não tem como isso. O nosso Deus é a certeza daquilo. E é se apegar nisso, é a chance. É a palavra de Deus não mente. O que você tá olhando pro copo? Tá meio cheio, tá meio vazio. Não é o copo que vai dizer pra você se ele tá meio cheio, meio vazio. É você. É onde você tá acreditando, é onde você está vendo. Nós somos bombardeados inúmeras vezes com a questão da nossa fé. Nós temos que trabalhar a nossa fé. E a gente, o que a gente pede? Confirmação. O povo que gosta de pedir confirmação, né? É a gente. Ah, se Deus estiver nisso, lá vou eu. Ah, se eu sentir a brisa suave tocando no meu rosto do lado direito e eu arrepio no braço esquerdo, Deus está no negócio. Gente, é confirmação. É só confirmação pra isso, confirmação pra aquilo. Pede isso, pede aquilo. A gente precisa entender, cara, que a gente precisa pedir menos confirmação e começar a pedir mais fé. Para de pedir confirmação. Para de pedir, Deus, o Senhor está nisso, se Deus está aquilo. Confirma pra mim. Não, peça fé. Trabalhe na fé. A fé é um exercício. É diário nisso. A gente tem inúmeros testemunhos de fé na nossa caminhada. Se eu perguntar aqui, falar com algumas pessoas aqui, com várias pessoas, vão dizer, cara, eu tenho testemunho de fé pra aplicar. E a fé é dada pra quê? Pra gerar mais fé em nós. O testemunho é dado pra gerar mais fé. A gente teve, eu e minha esposa, a pastora Lê, nós temos três filhos. Theo, Assário e Nicolas. E o nosso último filho, a gente passou por um momento de provação da fé nas nossas vidas. O Nicolas, que é o nosso pequenininho, tem três anos. E na gravidez dele, a Lê, ela teve placenta pélvica. Fala, né, que ela não sobe, a placenta fica lá. E não pode ter, o parto precisa ser delicado, precisa fazer uma cesárea pra fazer, porque aquilo pode sufocar a criança. Então, eu não sou médico nisso, se você quer, você pode entender melhor nisso, depois de fala. Mas você que não podia ter o parto natural, teria que ser com a cesárea. Beleza, a gente estava tranquilo, amém? Se Deus mandou, vai ser assim, Deus está no controle, acompanhando a criança, tem tudo saudável, tudo de boa. A gente foi marcar, agendar a cesárea. Até conversamos com a doutora, falamos, ah, doutora, a gente tem uma situação ali, a questão de ajuste de agenda, se a gente pode colocar ali pro dia, pro dia, pro dia, que a gente queria marcar, pro dia 14 de agosto, era uma coisa assim. E ela falou, não, ainda está muito cedo, é melhor a gente colocar pro dia 20, que está melhor, vai ter mais segurança, fica, vamos marcar pro dia 20, vamos uma semana depois, não vamos fazer antes. Ah, tá bom, se a senhora está falando, a gente agenda praquilo que a senhora quer. Poxa, a gente queira dia 14, a médica falou, vai pro dia 20 pra amadurecer melhor, pra criança ficar melhorzinha em tudo, o desenvolvimento dele. O que acontece? 5 de agosto, a Lê acorda com a bolsa dela rompida, rompeu a bolsa. E como rompeu a bolsa, o que a gente viu? Um monte de sangue. Começa bem aquele desespero, o que vai ser agora? De manhã, a Lê estava, eu lembro que naquela noite a sairia não estava legal, a Lê estava dormindo com ela, no quartinho dela, ela só acorda, me acorda e fala, Rafa, minha bolsa estourou, e aquele sangue. Eu chego no banheiro, aquele cenário de guerra, sem sangue pra tudo quanto é lado, espalhado. Falei, misericórdia. Liguei pra doutora, falei, doutora, estourou a bolsa, ela falou, vou pro hospital. Beleza, vamos. Cara, só que a gente, porque tem duas crianças pequenas, liguei pra minha irmã, minha irmã vem pra cá, vai pra lá, e a gente só respirando e mantendo a calma. Eu ainda estava mais tranquilo. a Lê, ela conta que o desespero dela estava muito grande. Foi esse medo, eu não sabia esse sangue, o que era esse sangue. Mas a gente, tenebroso, esperando com aquele medo, o que vai ser, pra onde vai, o que vai acontecer. Minha irmã chega, pega o carro, vou pro hospital. Quando eu chego no hospital, a médica, equipe médica, todo mundo já estava pronto na porta do hospital. Quando aquilo chegou, aquilo me assustou. Eu falo, opa, acho que o negócio é mais sério do que eu imaginava. A médica já tinha ido pro hospital antes. E quando eu cheguei, atrasada, eu tomei bronca dela. Porque eu demorei. Eu falei, não, mas eu estava com a minha esposa, falou, pegasse seus filhos e viesse. Coisa assim, negócio. Eu falei, meu Deus, o negócio é grave mesmo. Eu não fui, ela já foi direto pra sala e eu fiquei lá, fui estacionar o carro, fazer a entrada e aquele desespero. Fazem a cesárea de emergência rápida pra ler, perguntam o tipo sanguíneo dela, ela já começa a ficar assustada, meu Deus, transfusão, o que vai acontecer? Precisa disso pra quê? E a gente tudo assustado e aquele sangue só que, naquele tempo, naqueles dias, nós tínhamos duas vozes na nossa cabeça. Nós tínhamos uma voz do medo e nós tínhamos a voz da fé. A voz do medo vinha e falava, pois é, olha só, não vai dar, vai morrer, tudo vai acabar, não vai ficar bem. E a voz da fé falava, não, tem promessa. Não, Deus falou, ele é fiel pra cumprir. Existe algo ali, existe uma bênção separada pra vida do Nicolas e nós nos apegamos nisso. Só que naquele tempo, era o medo e a fé, medo e fé. Hoje eu falar pra você que a voz do medo, a voz da fé vinha e falava, acreditar nessas promessas, hoje é bonito falar, mas eu falo pra você e confesso, a luta com o medo foi terrível. Saber se ia dar certo ou não, saber o que ia acontecer ou não, se ia sair vivo, se não ia, se ia acontecer, aquele medo, aquele desespero tomando conta da gente. E a gente desesperado, voz do medo, credulidade, voz da fé, Deus, promessas, aquilo que Deus falou, aquilo que ele tinha cumprido, mas entendendo que Deus tinha um foco naquilo. Foi fácil? Não. É bonito contar esse testemunho? Eu conto por cima mais ou menos assim rápido, porque eu sou homem, sabe? Agora as meninas que conversaram com a Lê sabem como é que é, trata detalhe, a dor, o sofrimento, o medo, ela vai contando passo a passo, assim, com a minuto a minuto que ela estava sentindo. Mas a gente precisa entender sobre as vozes que estão na nossa cabeça, sobre entendendo esse processo. E quando o Nicolas nasceu, na hora eles já pegaram, só olharam de longe, ele está aqui com a gente, está levando ele para ver como ele está. Gente, a gente ficou assustado. Eu falei, a ficha foi só caindo, só o medo. Falei, como assim, gente? Tem que levar? O Nicolas, ele nasceu de 36 semanas. Com a bolsa, o médico levou, foi, deu cinco minutos. O médico volta com ele. Ele fala bem assim, esse menino nasceu, ele veio para não dar trabalho, porque está tudo bem com ele. Ai, gente, glória a Deus. Respondeu todos os sinais, peso, tudo certinho, foi pegando, foi surpreendendo a gente. Ele mamou, deu tudo certo, aquilo foi pegando e aquilo foi aflorando. foi dando para a gente essa esperança e aquilo que Deus tinha para nós. Apegando numa palavra de fé. A gente podia simplesmente deixar, desistir, muitas vezes entregar e falar, pronto, Deus, olha o que o senhor fez. O senhor falou e agora está aí, pronto, pega, agora acaba com tudo aquilo que a gente construiu, que a gente sonhou. Mas a gente precisa aplicar a fé. E aplicar a fé são os momentos de tensão, são os momentos onde não é confortável, não é fácil. São os momentos onde a gente tem medo. É no momento onde ele está em certeza. Como eu falei, aplicar a fé num lugar de certeza é fácil. Depois que o médico trouxe o Nicolas e falou que ele veio para dar trabalho, estava tudo certo com ele, nossa, minha fé aí, se parou. Pronto, aí, viu? Ai, meu Deus. Mas, meu irmão, até chegar nesse passo, ó, suado, medo, era alegria, era tristeza, era o que vai ser, o que não vai ser, o que o senhor estava esperando, o que o senhor queria me ensinar com isso, já estava pensando, meu Deus, o que o senhor vai me ensinar? Era para isso mesmo, então me fala logo. E depois, quando ele veio, entendemos aquele processo, ele estava trabalhando em nós sobre qual voz que nós estaremos ouvindo, a voz do medo ou a voz da fé? Talvez você esteja ouvindo a voz do medo nessa última semana. Quem tem te afligido? Eu não sei. Mas eu sei que o nosso Deus é um Deus que ele cumpre as suas palavras. É um Deus imutável. É um Deus que permanece. E a fé, ela não vem do dia para a noite. Uh! Estou aqui, estou com fé, pronto, acabou. Estou bom, pode vir. A fé, ela é um processo. Ela vai vindo a cada dia, desenvolvendo, crescendo e aparecendo. a fé, ela vai a cada dia com nós. Ela é trabalhada em nós. E para falar um pouquinho sobre a fé e o processo, né, eu queria saber cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Está aí? Vamos lá, lindão? Você sabe, né, que quando eu venho a trazer uma palavra eu não consigo só assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu quero falar um pouquinho sobre vocês, sobre o processo da fé. e para isso eu preciso da ajuda dessa galera maravilhosa da equipe aqui da Alcance Jovem. A gente passava de palmas, gente, para esse homem maravilhoso, ó, sensacional. Pode deixar aqui, por favor. Quer, quer isso, hein? Pode trazer lá, minha gente, pode trazendo que a gente vai ver. Está certo aqui? De buenas? Maravilha. A fé, ela vem vindo com um processo. Na nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela é um processo. Diário. E que ela precisa ser trabalhada. Eu gosto de brincar que a fé é como se fosse uma academia, né? Você precisa malhar para crescer. Se você quer ficar cada vez mais forte, tem que começar devagarzinho. Você não segue levantando tudo de uma vez. Você tem que ir devagar, crescendo, trabalhando. E não basta você malhar uma vez e dizer que está pronto, estou bom. Ó, agora posso encarar tudo. Estou de boa. Não. Ela tem que ser todos os dias. A partir de que você começa, você vai trabalhando e forçando cada vez um pouquinho mais para o quê? Para o seu músculo se acostumar. Aqui tem uns marombados, aqui tem uns marombados, aqui não sei, né? Você não tem os irmãozinhos, mas é assim, né? Eu espero. Porque eu sou muito, dá para mexer assim de grilo aqui, né? Como é que é? Mas a fé é isso. Existe um processo. E o processo, eu quero falar com você, pode ser semelhante a do quê? Está vendo o que a gente tem aqui? É de um café. O que é um café? O café nada mais é do que café e água. Isso é café. Então, se eu pego esse café, maravilhoso, cheirinho é bom demais, olha só, e coloco no copo. Está aqui. E pego água e coloco água e café. É café? Mas para fazer café não precisa de água e café? Não é isso. Fé, muitas vezes, a gente acha que é isso. Fé não é só você acreditar? Fé não é só simplesmente você declarar? A fé é um processo. Assim como para fazer esse café, quem gosta de café aqui? Quer tomar esse cafezinho que eu fiz agora? Está tranquilo? Mas isso aqui, cara, a gente pode falar, não deixa de ser café, porque eu estou usando café e água, que é o que a gente precisa. Mas, não é café. É só uma água com os grãos de café. Maravilhosos ali do Old Cross. Está aí, olha só. Vamos ficar nessa. Obrigado, gente. Mas, existe um processo para a gente fazer um café. O primeiro processo, qual que é? moer o café. Não pode ser simplesmente eu pegar o grão, torrado, torrar ele, fazer. Eu preciso passar por um processo de torra, depois de torra, ser moído. E depois de moído, ele ficar um pozinho. Bonito. Esse café, ele passou por um processo. Para ficar assim, moidinho. E tantas vezes a gente precisa ser moída na nossa vida. E a fé, ela moe a gente. Para a gente ter fé, a gente é moído. Porque, como eu falei, é fácil você ter fé onde tudo está tudo bem na sua vida. Quando as coisas estão certas, as contas estão pagas, toda a saúde, o que você quer está acontecendo. Gente, mas Deus, Ele quer nos ensinar cada dia mais. e por isso, muitas vezes, nós passamos por um processo. Um processo onde nós vamos ser moídos para ficar o quê? Um pozinho. Bem fininho. Maravilhoso. Mas agora, por exemplo, se eu pegar agora esse pó e colocar aqui no café, vai ser café agora? Não. Por quê? Ainda precisa de um processo. O café, ele precisa ainda passar por alguns processos, porque não é só jogar. não é solúvel, solúvel, que você só joga e acabou. Mas precisa de um filtro. E nós temos um filtro. O filtro para a nossa vida, tantas vezes, a gente precisa ter. Porque a gente quer fazer algo e isso pode ser muitas vezes o Espírito travando em nós o que é nosso para ficar. Porque você, esse cafezinho que foi moído, é onde quer trabalhar a sua fé. Mas o que tem aqui que é seu, não pode vir para a água. porque o que é seu precisa ficar fora e precisa deixar só aquilo que é de Deus. Então eu preciso de um Espírito, de um Espírito é bom. Preciso de um filtro. O cara é crente demais, é gospel. Agora, eu preciso pegar esse e colocar aqui. Coloquei aqui. agora, agora eu só preciso pegar essa água e jogar? Não. A água também precisa passar por um processo. Trabalho, velho. Pô, só quero tomar um café, velho. Eu só quero ter fé. É fácil, eu só queria agitar e acabou. Mas é um processo na nossa caminhada. Dia a dia nós temos que ser trabalhados com esse processo, desenvolvendo a fé. Então a água precisa ser aquecida. Nós temos aqui uma água aquecida para você. Não precisamos aquecer ainda, mas ela passou por um processo ali atrás onde ela precisou atingir a 100 graus daqueles loucas, nem sabem. Se eu falar errado, ele queima o café, deve ser mais frio, não pode ser quente, não pode estar pelando para não torrar o café. Mas não sei, vamos processar que eu não sou disso, mas vou colocar a água aqui agora. E a gente coloca a água quente no filtrinho. E depois de todo esse trabalho, esse processo, nós finalmente vamos ter o quê? O café. Existe o processo do café. Do mesmo, isso aqui está um chá, tá gente? Fica tranquilo, tá? Fica de boa, porque o café, a gente sabe que é o café, vai dar boa, vai dar boa, vai, vem para cá. Isso, fica aqui. Pingou um pouquinho, mas depois a gente limpa. Mas agora, eu tenho um café. depois do processo, depois da torra, depois de ser moído, depois de ter um filtro, depois de ter uma água aquecida, colocar e sair. E agora, eu posso acordar às seis horas da manhã, fazer meu cafezinho e acordar para a vida. Nossa, até que ficou bom, cara. Olha só, está meio aguadinho, mas está bom. Mas está bom. Vou tomar um pouquinho, vocês esperam aqui? Vai parando. Imagina. Mas gente, a fé é assim. Ela precisa ser trabalhada e ela tem etapas na nossa vida. Você não pode simplesmente chegar e falar, agora tenho fé, acabou, é só jogar água, copo e pronto. Está tudo bonito. A fé, ela tem um processo para acontecer. Não é jeito que o café precisa ser desenvolvida. A fé, ela tem que ser correspondida ao poder, à vontade de Deus. A fé precisa ser correspondida à vontade de Deus. Vamos lá. Tenho fé. Sou um homem de fé. Vou ganhar uma Ferrari. Ah, é isso que eu preciso. É a vontade de Deus para a minha vida? Não. Sei. Vai que, né, ficar aí segura esse sucesso. Mas hoje, hoje não. Hoje eu tenho conta para pagar. Tem três filhos, eu tenho ali as escolas, os boletos para pagar. Só se eu ganhar uma Ferrari hoje, não adianta, Vip, enviaram só. Seguro, velho. Está doido, mano? Eu estou com o meu logo ali para fazer. Eu estou feliz que ele faz 12, 13 por litro ali, mas vou colocar um negocinho, acelerou, acabou, já é o tanque. Mas então, são os momentos. A gente quer aplicar muitas vezes a fé para aquilo que não é a vontade de Deus para nossas vidas. Consegue entender? O primeiro passo de fé para você ter a fé é você entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Não adianta eu ficar pedindo aqui uma Ferrari, uma Lamborghini para mim, porque não é o momento para a minha vida. Não é agora. E às vezes, muitas vezes, a gente fica querendo aplicar fé em algo que Deus não quer para você. Ou, às vezes, nós queremos aplicar fé em algo que Deus não quer para você. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? o que é que Deus tem para você? A gente fica falando tanto sobre fé, sobre fé, e a gente esquece, cara, que a fé está ligada totalmente à vontade de Deus. por que ele vai te dar coisas que você não está no tempo da hora? Você não está preparado, você está amadurecido para isso. Fica pedindo o mozão, mas você não está preparado, você não se encontrou em Deus. Você precisa estar pedindo coisas materiais que não é o tempo de você gastar com isso, de você investir em outras coisas. e você fica declarando e determinando a fé. Determina que Deus me dê isso, determina que isso aconteça, determina que isso aconteça. Meu irmão, você determina nada. Vem a pregação do Jeremias Pereira, o pastor Jeremias Pereira falando sobre isso, determina. Determina o quê? O pastor Jeremias, o Jeremias, ele falou sobre isso, o pastor lá de Belo Horizonte, ele falou sobre isso, cara, determina, chega para o teu cachorro e fala, determina o que você come esse osso, deixa eu olhar para você, está fora. ele até brincou, ele falou para a esposa, ele fez essa analogia com a esposa, chega em casa e fala para a sua esposa, determina o que você faça o jantar para mim. Meu irmão, na verdade, assim, como assim? E a gente chega para Deus e determina que ele faça as coisas, quem que é? Você acha que Deus o que é para você? Determina que esses jantar celestiais ativem algo para você, cara, quem que é você? É o tipo de fé que você está tendo. Para você ter a fé, você precisa estar diretamente ligada à vontade de Deus para você. Então, como que eu vou trabalhar a minha fé? Como que eu vou alimentar e saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tenho três pontinhos para você aqui, que você pode saber como você pode desenvolver a sua fé. Quer saber qual que é o primeiro? Alimentá-la pela palavra. A fé, ela tem que ser alimentada pela palavra de Deus. O que que está na Bíblia? O que que você pode pegar naquilo que Deus tem para você? Demonstrar a fé naquilo que está ali, sendo alimentada. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, aqui Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele fala que, ó, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras de fé. Falando sobre alimento. Sobre o quê? A palavra de fé, a palavra de Deus. quando a gente vê aqui, Cristo diz para o homem que não só de pão viverá o homem. Quando ele faz aquela declaração na tentação, ele fala que não é só, mas de toda a palavra que vem dele. É a palavra. É se alimentar, é alimentar o seu espírito com aquilo que sai da boca de Deus. Fred Francis, Bosworth, chique, né, falar esses nomes assim. Ele cita, ó, ele cita, ele fala sobre uma frase muito legal, que é, você alimenta o seu corpo com três boas refeições por dia e o espírito com o lanche frio por semana. Você come três vezes por dia, bonitinho, seu café da manhã, seu almoço, sua janta, mas o seu alimento espiritual você faz uma vez por semana e frio, e acabou. Você acha que me ouvir aqui falar, você vir amanhã, ouvir os pastores pregarem, vai ser bom para você. Já está ótimo para a minha semana, já ouvi Deus. E aí, depois disso, você quer aplicar a sua fé, sendo que você não sabe nem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não sabe nem o que Ele tem para você. Então, um dos pontos para você saber e aplicar a sua fé é você alimentar da palavra de Deus, porque lá vai falar o que Deus quer para você. Lá fala o que Deus tem para a sua vida. Os planos e propósitos que Ele tem para você estão onde? Na palavra de Deus. Mergulha nela, se alimente nela todos os dias. Como é que está o seu devocional? Não precisa responder. Não é fácil, é corrida. É corrida, os últimos dias estão assim, gente. A gente está na pauleira o tempo todo. Quando a gente vê, já passou o dia no tempo de fazer o devocional. Mas, cara, se a gente não colocar isso como prioridade na nossa vida, vai ficar assim. E aí, você quer aplicar a sua fé no quê? Se você não sabe o que Deus quer para a sua vida. O segundo ponto de você saber e aplicar a sua fé e crescer a sua fé é edificá-la por meio da oração em línguas. Orar em línguas, querido. Isso edifica você. edificar a sua fé. Paulo, ele fala que em 1 Coríntios 14, 4, ele fala que quando a gente ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Que tipo de edificação é essa? Qual o tipo de oração para o Espírito Santo? A gente vai ver lá em Judas. Judas, capítulo único, né? 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito. Orando em... O quê? Em oração de línguas. Em orar em línguas. Se você não conhece, está chegando aqui no alcance agora. Eu digo para você um livro sensacional. O Falar em Línguas. O Pastor Luciano Subirá. Esse livro fala sobre a oração em línguas. Ele fala sobre essa aplicação. Sobre entender esse momento de se edificar e alcançar a sua fé nisso. Edificar a fala, alicerce, baseada, fundamentada em um exercício espiritual. que vai ajudar a sua fé. É assim. A oração em línguas. Busca, edifica-se. Isso gera o quê? Relacionamento. Tudo que eu estou falando aqui, esses dois pontos que eu falei, que é a leitura da palavra, a oração em línguas, ela fala sobre relacionamento com Deus. E isso vai aumentar a sua fé. Por quê? Porque você vai ter um relacionamento com Deus. E assim você vai saber qual que é a vontade dele para a sua vida. Ah, então Deus não quer, então se eu fizer isso vai dar tudo certo, minha fé vai ter boa, eu não vou passar por mais nada de ruim. Não. Porque a fé é certeza das coisas que você não se vê, das coisas que você não se vê bom, das coisas que você não vê. É aplicar. É relacionamento. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu sei o que Ele quer de mim. Porque eu sei, eu conheço Ele. Quantos aqui conhecem qual que é a minha comida favorita? não sabe por quê? Relacionamento. Quem vai saber? Quem tem relacionamento comigo. Quem um dia eu já falei do que eu gosto. Quem já andou perto de mim. Já me levou para jantar em casa. Já fez a comida que eu gosto. A minha esposa sabe do que eu gosto. Por quê? Todo dia. Relacionamento. E como é que a gente vai saber o que Deus gosta, o que Deus quer para a sua vida? Aonde você vai aplicar essa fé se você não sabe o que Deus quer para você? É a palavra. É a vontade. Então você fica aplicando a fé em lugares que Deus não quer para a sua vida. Eu vou aplicar a fé que eu vou ganhar milhões. Por quê? Vou aplicar a fé porque eu vou encontrar meu mozão. Mas se você não se arruma... Eu vou aplicar a fé porque eu vou ganhar um carro zero importado. você não tem dinheiro nem para pagar a gasolina, meu irmão. Você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a partir daí aplicar a sua fé. E o terceiro ponto dessas três coisas que eu estou falando sobre como você aumentar a sua fé é você multiplicá-la por meio da semeadura. Isso significa que o ensino de Jesus sobre ter fé como um grão de mostarda e se usarmos temos a chance de fortalecer ela. quando a Bíblia fala sobre ter a fé de um grão de mostarda ela não está falando sobre ter uma pequena fé. Mas ela está falando sobre uma fé que corresponde. Porque o quê? O grão de mostarda é um dos menores grãozinhos que tem. Mas não significa que se você ter essa fé vai ter bom. Mas é porque ela vai corresponder. Ela vai crescer. Ela vai ser semeada. Ela vai ser aplicada. E assim ela vai crescer. E ela se torna um dos maiores, das maiores árvores. Proporcionalmente a sua semente. O tamanho que ela vai do que ela é pequena. Hebreus 11, 1 de novo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É entender esse momento da fé. De aplicar a fé. É você conhecer. A Bíblia, ela tem tantos textos que falam sobre fé. Mas sobre o quê? Tudo existe um propósito. A fé é aplicada com um propósito para a sua vida. Não basta só achar. Ah, porque eu quero, porque eu determino, porque eu acho que tem que ser assim. O que Deus quer? O que Deus espera? Será que você está tão perto de Deus o suficiente para saber o que Ele quer? Qual a fé que Ele vai querer para a sua vida? Mateus 17, 20. Ele respondeu, porque a fé de você, a fé que você tem é pequena. Eu asseguro que vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda poderão dizer a este monte, vá daqui e irá para lá e nada será impossível para vocês. Aqui está falando sobre fé pequena. Mateus 15, 28. Jesus respondeu, mulher grande é a sua fé, seja conforme você deseje. Naquele mesmo instante ela foi curada, mulher do fluxo de sangue. São os momentos, a determinação, fé grande e fé pequena, mas ela precisa ser o quê? Fundamentada. Ou seja, a fé, ela pode ser trabalhada aplicando isso. O lugar certo. A semeadura, treinando aquilo que Deus deu para você. Combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A fé, ela pode ser guardada. Se ela pode ser guardada, quer dizer que ela pode ser roubada. Se Paulo está falando que ele guardou a fé, é porque ele pode perder a fé. Então, querido, guarda, cuida dela. Regra de três, né? Se você guarda, você perde. X, risca, vai. É desse jeito. Eu, naquele momento, quando eu estava no hospital com o Nicolas, muitas vezes eu perdi a fé. Eu desanimei. Estava jogando a toalha. Porque ela pode ser perdida. A fé, ela tem que produzir em nós a perseverança. Está firme. Fiel. A gente tem que estar ligado com ela. Com a fidelidade. Quem estava aqui semana passada? O pastor Thomas, ele trouxe uma palavra sensacional, né? Fidelidade. E ele falou de uma, dessa palavra, em inglês, né? faithfulness. Falei certo? Falei, não. Se não falei, deve entender. O que que é? Cheio de fé. Que é o tema da nossa mensagem hoje. Que em inglês? Fidelidade. Daí ele falou o original grego lá que eu não peguei. Eu não anotei essa. Mas pegou. Mas, gente, é sobre isso. A fé, ela está diretamente conectada e ligada com a fidelidade. Ser fiel. Você vai nesse filme naquilo que tem. São dons de Deus. São frutos, né? A fé, a fidelidade, são dons. Ambas fazem parte da estrutura natural das pessoas. Mas precisam ser trabalhadas com sinceridade para que sejam bem. A falta de fidelidade, muitas vezes determinada também, por ser uma ameaça à sua fé. Se você não é fiel, dificilmente você vai ter fé. Se você não vai permanecer firme. Porque, cara, fidelidade é você ficar firme até o fim, entendeu? Uma palavra que Deus te deu. Agora, se você não é fiel e você desiste, você desistiu da fé. Você não aplicou fé. Voltando para a historinha de Elias, ele orou uma vez, orou duas, orou três, quatro, cinco, seis, sete. Ele foi fiel. Ele teve fidelidade naquilo que Deus tinha falado para ele. Vai chover, ora, e ele orou. A fidelidade, ela está ligada diretamente com a fé. Você tem sido fiel com Deus? Esse relacionamento com Deus, essa fidelidade, como tem sido? Será que ela pode ser treinada, filho? E você tem que treinar. A fidelidade, permanecer firme para assim a sua fé permanecer. Ter a fé que você precisa nesse processo. Abraão foi o pai da fé. Pensa no cara. Demorou para ter filho, quando teve, Deus pede, o cara vai sacrificar, e a Bíblia fala sobre isso, que ele tinha tanta fé que ele sabia que ele ia sacrificar, Deus ia ressuscitar o filho dele. Cara, ele entendi que ele estava perto de Deus, ele entendi o que era. Deus falou para mim um negócio, vai acontecer. Eu estou tão tranquilo nisso, se Deus pediu, bora. Eu tenho fé e acredito nisso. Capaz, cara, Deus pediu para sacrificar, meu filho, eu vou sacrificar. E ele acreditava, que ele não sabia que Deus ia impedir ele. A fé dele, não era que Deus ia chegar e barrar. Não, a fé dele era porque ele ia ressuscitar Isaac, velho. Tenho noção? Tamanho era a fé dele. E acreditar naquilo que Deus tem. Você tem que estar próximo de Deus e saber o que ele tem para a sua vida. Eu tenho dois testemunhos grandes na minha vida sobre fé. e eles estão diretamente ligados com aquilo que o plano que Deus tem. E é uma das coisas que eu falo aqui para muitos jovens que estão noivando, estão perto, estão namorando ali, perto de casar. Eu sempre falo uma coisa que já conversou comigo, eu falo. Meu irmão, está sem dinheiro, não tem como casar, marca uma data. Parece que para casamento e filho, meu irmão, o céu se rasga, meu irmão. Você decidiu fazer isso, meu irmão? Vai acontecer. eu vivi isso. Agora, por quê? Porque eu sou bonito? Não, você pode ter certeza que não. Por quê? Porque é plano de Deus família. O plano de Deus é família. É muito maior. Muito maior do que só um discipulado, muito maior do que você evangelizar, ter uma igreja cheia. É o quê? Família. Então, cara, você que está namorando aí, você que está aí querendo noivar, noivou, não marcou uma data, meu irmão, fala, porque eu não tenho dinheiro, marca a data, que Deus abre a porta, meu irmão. Todo mundo que casou, você pode perguntar aqui. É assim. Eu vivi isso. Quando eu casei, meu irmão, eu era missionário. Não tinha um tostão, meu irmão, não tinha um real. Era zero real no bolso, que é louco, né? Não tinha nada. Mas o quê que eu tinha? Uma palavra. Uma fé. e um propósito que Deus, ele tem sobre família. E Deus abriu as portas, querido. Casei. Casei do jeito que a gente queria. Eu e a Leite casou. Tudo bonito. Tinha tudo, velho. Tudo que eu quis, eu tive no casamento. Ao ponto de não sobrar dinheiro, velho. Você pode pensar assim, como assim, quem está casando? Viu, tá? Eu me lembro que eu paguei o meu buffet três dias antes, à vista, assim, tá aqui, ó. Como esse dinheiro veio? Não sei, ele veio. Deus foi levantando. Mas o que eu apliquei? A fé. Então, meus irmãos, essa palavra pra você, noivo, namorado, está nessa, entenda o tempo, aplique a fé naquilo que Deus tem pra sua vida. E o segundo ponto que eu falo que onde foi a fé, cara, foi quando foi ter filho. as pessoas olham pra mim e falam, três? Três, meu irmão. Eu orei. Eu falei, cara, não é errado você ter um, ter dois, ter três, ter quatro. É errado você não perguntar pra Deus quanto Ele quer que você tenha. Deus, Ele quer que você tenha filhos, que a gente multiplique. Cara, filho é flecha, vai ficar muito mais além do que pra nós. É pra próxima geração, pra outras gerações, alcançar vidas. e eu quero ser egoísta e ter a quantidade de filhos que eu acho que eu preciso ter. Filho, é de Deus. E uma coisa que eu e a Lidia colocamos no nosso coração, falou, Deus, quantos filhos o Senhor quer que a gente tenha? E Deus falou. Falou sobre três. Deu o nome dos três. Agora, se você perguntar, quando eu tive o primeiro, falava, meu irmão, eu não tinha dinheiro pra comprar fralda, mas Deus tinha falado que era aquele momento. E a gente teve. Chegava no final do mês, eu colocava na planilha, o gasto foi maior do que a entrada. Eu olhava a conta, a conta estava azul, velho. Eu olhava e falei, meu irmão, pegou dinheiro com alguém? A conta não está fechada aqui? Falou, não, então eu falei, deixa assim, não vamos atrás não. Deixa desse jeito, esquece, está bonitinho, baixa, tá bom. Mas gente, era milagre, atrás de milagre. Quando falam pra mim de três, tem algumas pessoas que perguntam assim, meu Deus, e a faculdade, eu falei, meu irmão, eu não tinha ninguém pra comprar fralda no primeiro. No tempo certo, Deus vai prover. E é o que tem acontecido. Deus tem provido dia após dia. nós vivemos milagre, fé. Agora, porque eu sou melhor? Não. Cai pra todo mundo. Aplique a fé naquilo que Deus tem, no propósito. Eu estou falando de algo, de um propósito, que está na Bíblia. Aonde eu estou? Eu não estou falando de uma fé infundada, de você acreditar que Deus vai derramar grandes coisas, riqueza e dinheiro do céu caindo pra você. eu estou falando que ela é fundamentada em algo que é bíblico. Sobre família. Sobre cuidado. Aonde se vai aplicar a sua fé? É nesse ponto que a gente precisa. Tem uma história na Bíblia, eu até li um versículo aqui antes, que é Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, ela vai até o 56. Eu não vou ler aqui, mas eu vou contar pra vocês. Tem a história de duas pessoas. A mulher de fluxo de sangue e a filha de Jairo. As duas. Se você parar pra pensar e você olhar, são 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos. 12 anos antes daquele encontro com Jesus. A alegria entrava naquela casa. E por 12 anos, porque um filho é alegria. Só que, daquele ponto com Jesus, 12 anos antes, uma mulher começava a sofrer com o fluxo de sangue. 12 anos. Ela sofreu. Em 12 anos, entrava a tristeza naquele lugar. Agora você pode perceber, foram 12 anos vivendo de maneiras diferentes. Uma mulher doente, que naquela época, pensa naquilo fluxo de sangue, era tida como imunda e ela estava lá, sofrendo. E 12 anos de alegria para um dia de tristeza, para a filha de Jairo. Por que um viveu 12 anos de alegria e um dia de tristeza e a outra viveu 12 anos de tristeza? Não sei. Mas eu sei é que a fé foram aplicadas no mesmo momento. Talvez você possa estar vivendo 12 anos de tristeza, anos, e vendo outras pessoas vivendo momentos de alegria. mas entenda uma coisa, os dois foram aplicados a fé no mesmo instante, da sua maneira. A mulher do fluxo de sangue, ela saiu em um encontro, Jesus falava, eu só preciso tocar nele. e eu serei curado. Ela teve a fé, entendendo aquilo que ela tinha para a vida dela. E ela toca. E Jesus falou, opa, alguém tocou em mim. Ele sentiu algo diferente. E os discípulos falavam, pô, tá todo mundo tocando, tá lotado aqui, Jesus. Não, mas foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Foi naquele momento. Foi aonde? Foi no caminho onde Jairo encontrou Jesus, até encontrar com a filha dele, nesse meio do caminho. Essa mulher do fluxo de sangue aproveitou e usou da fé. Naquele momento de cura para ela. De um lugar, onde um homem sofreu uma tristeza por um dia de perder uma filha. E Jesus foi até o local e falou, essa menina só dorme. Orou sobre ela e ela acordou. Talvez na fé de outra pessoa vai estar o seu processo ali. Para você receber aquilo que Deus tem para você. Nós não entendemos muitas vezes os desígnios, a forma, o tempo e a maneira. Mas o que nós entendemos é que tudo tem algo em comum. A palavra de Deus. E essa noite eu preciso perguntar para você, aonde você tem aplicado a sua fé? Será que a sua fé tem aplicado em vãs desejos? Naquilo que você quer? Nos seus achismos? Ou ela tem aplicado e baseado na palavra de Deus? Quero convidar vocês a ficarem de pé nesse momento. E comece a fazer essa análise na sua vida, querido. Aonde a sua fé tem sido aplicada? Ou até mais, você pode olhar para mim e falar, pastor, eu estou sem fé. eu estou dando a voz, eu estou dando mais voz para o medo do que para a fé. Eu tenho aplicado mais o medo, a incerteza, a insegurança. Estou sendo infiéis em tantas coisas. Eu não consigo, vem falar de fé para mim. Não vem falar de fé para mim ou essa noite não, pastor. Está difícil. Mas entenda, a fé, ela vem no meio de um processo. é trabalhado. Não é fácil. Talvez você possa estar fazendo tudo direitinho, bonitinho, mas não está acontecendo aquilo que você está pedindo para Deus. São até coisas lícitas, bíblicas. Mas entenda, muitas vezes não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira, não vai ser na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Talvez só na sétima. mas entenda uma coisa, uma hora vai vir. Não desanime. Não deixe de aplicar a fé naquilo que Deus chamou para a sua vida. Amém. Amém.